Música Gente, olha como está vazia a Cachoeira da Ema Vazia, vazia Coloca um ovo aqui e ele frita Na mesma hora Sim O Jô não veio mais Eu só vendo as correrias Acho que vai colocar ali, né? Não, a água Vai dar uma pescada, Thiaguinha, pescador Tô com vontade de arriscar, ver se eu pego um taco de maré Um taco de maré? Um taco de maré Cadê? Ali, olha os peixinhos É Cadê a faca? As pedras estão mexendo As pedras estão mexendo? Não sei, trouxe Eu nem sei se trouxeram faca Tá cheio de piabinhas aqui na água Aí como diz, a gente tol da água Aí os que vem atrás não enxergam Olha as pedras Já ralou o que? O joelho? Não Aqui tem que ter muita calma nessa hora Não é, Juliana? É Pra atravessar Por isso eu vou por esse outro lado Olha como está linda A paisagem Cadê o morcãozinho? Dalla Piroc 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 A gente cachoeira está vazia, vazia já Secando Mas ainda tem algumas correntezas por aqui Aqui tem uma água Piroc Piroc Aqui a correnteza ainda está bem forte. A correnteza ainda está bem forte. Olha só o que encontramos aqui na Cachoeira da Emma. Estamos por aqui. Vamos fazer umas pescas ali. Já já, né, Márcia? Isso. Já já a Márcia vai pescar de anzol. Pescar de anzol, pescar de tarrafa. Vamos lá ver se nós pegamos o peixe. É. Já já. Mas foi só olhar as águas, né, Márcia? É, foi só olhar como é que estão as águas. Porque pescador é assim, sabe? Tem que olhar primeiro, né? Analisar. Não pode entrar assim, não. Sem as instruções dos profissionais. Pois é. Eita, Isabel. E acompanha o vídeo. E acompanha o vídeo. Eu juro pescador. É. Na Jojovinha de novo, Jojo, olha. Vamos pescar de tarrafa. Vamos jogar tarrafa aqui na Cachoeira da Emma. Trazer nosso compadre e nosso comadre aqui, né? É, vamos ver quem pega mais peixe. Gente, tá bem vazia, né? Bem seca já a Cachoeira que antes tudo ali, ó. Tinha água. Naquele dia que nós viemos pescar. Ou seja, viemos passar o dia, né? Nós ficamos lá. Isso. Lá naquela árvore, lá do outro lado, lá. Aqui a gente não viu uma pedra. E agora já tá esse deserto todo. Água só ali no meio. Oi? Cadê o peixe? Já tá assado? Já assaram o peixe? Já. Já assaram o fogo. Ah. O peixe ainda não. Já assaram o peixe ainda. Olha. A Isabel, lá. Achando que ela é pequena. Ah, meu filho. Lá com eu também, lá. Aí tem a barraca, balançou. É que desse lado tem um monte de coisa, assim, ó. É tipo, no outro lado não, mais alto. Vou mostrar aqui como é que já tá ficando os peixes, né? O churrasco de peixe. Já tem ali, Chico Museu já se preparando ali pra... Hoje o arroz é farinha. Olha ali a farinha. Churrasco não, hoje é churvasco. Churvasco? É. É churvasco de peixe, né, não? A gente tá disposto, que eu vejo se tá de farinha. Vala, meu Deus do céu. O homem quer comer... Moço, é peixe, né? Eu vi ele, coloquei isso aí. Ele achou que ninguém ia ver. Tá sendo bem legal aí. Bem no saco, viu? Tá vendo suculento mesmo. Tá ficando bem suculento. Oi, mais peixe. Agora tá chegando um pouco alto. Se baixar, fica bastante mais. Queima. Levanta os peixes, que ele é da ilha de Joaquim Pires, que ele é armando, que ele trouxe pra gente. Que é o cara preto, o cara abandeira, o cara... Aqui o seu José Armando, que é o pescador. É o fazendeiro. É o fazendeiro de peixe. Pra ele ficar, Chico, eu vou trazer pelo menos um peixe pra ele, e ele fica sem grato. Tem que trazer. É, a gente agradece. E ali é a Juliana. Valeu, valeu, né? Achei uma zoa, olha. A Marília ali assentadinha. E a Isabel aqui atualizando. Valeu, valeu. Tá pagando aqui as coisas. Pois é isso aí. Daqui a pouco viraram ponta, hein? Os tubunaré, cará. Sim. E tá assando bem devagar. Aqui, ó. Carvão. Chega a estar chiando. Gona o mel, né, Isabel? Bota mais pedra aqui e ficou... Gona, não dá não. Mas tá ventilando aí, ó. Gente, agora saiu aqui a fornada de peixe, né? Ou seja, a grelha. Uma grelhada, né? Eu acho interessante que farinha pega fogo. Pega sim. Açúcar também. Pois é, engraçado assim. Tiqueira, pega fogo. Bora ou não? Eu acho que sabe o que eu acho que pega fogo. Vou tirar aqui a primeira grelhada aqui. Zé, manda, vem pra cá. Vamos nós aqui, ó. Formada, né? É formada. Ei, assim não. Cuidado, cuidado. Muito cuidado nessa hora. A garazão deitar a grande, hein? Tá aí o Chaguinho aí também. Aqui também está bem. Aí, olha. E já tem mais. Gente, tá. Uma delícia esse peixe. Porque foi assado bem crocante. Opa, cuidado. Eu vou botar aqui esse daqui pra ir assando aqui de pouquinho. Aí, chega tá... É, porque o porquinho tá chegando. Chega tá suculento, ó. Tem mais. Tem mais. Tem três sacolas de peixe. Pronto. Peixe aqui não é problema, gente, ó. Lembrando que a Isabel tá pescando ali. Daqui a pouco tem que ir. É. Essa gente que vai botar até o caro vão passar, tá bom? Aqui a gente assa só os peixes. Já chega. Calme. Não tá agoniado. Aqui ainda vou botar pra passar pra arreitar o fogo, gente. É. Sim, aqui mais um. Olha aí. Agora quem... Agora vai na hora de comer. Tá sim, que só é bom... Só é bom quente. Pois é, pois aqui foi mais um vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. É, muito legal. Valeu, compartilhe. Sim. Os bastidores vão mais cinquenta mil amigos. É nóis. Eu vou pegar a minha piabinha aqui. É. Atimali. Vou dividir os empregos. Comigo. Pode ser. Tá bom? Tá bom? Pois. Valeu, valeu, né? Tchau a todos. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto